Um cabeleireiro foi executado lá na cidade de Gonçalves Dias O repórter Nino Gonçalves, ele gentilmente fez a reportagem contando a história Vamos direto às imagens, obrigado Nino, obrigado nosso parceiro que atendeu o nosso pedido lá em Gonçalves Dias Já que o programa Alerta Regional é em todo o estado do Maranhão Nós temos repórter espalhado no Maranhão inteiro e até fora do Maranhão Vamos lá, fala aí Nino Olá, pra você que nos acompanha na cidade de Imperatriz, Imperatriz TV O jornal Alerta Regional, o blogueiro Nino Gonçalves com notícias e informações de Gonçalves Dias Pra você de Imperatriz e região Ontem, dia 31 de janeiro de 2023, aconteceu uma execução aqui na cidade de Gonçalves Dias Por volta das 5 horas, 5 e 10, 5 e 20 no máximo, aqui na cidade de Gonçalves Dias Jackson Pacheco, de 33 anos, foi executado no seu estabelecimento de trabalho Uma barbearia no centro de Gonçalves Dias, na rua Delio Ramos O blogueiro Nino Gonçalves colheu informações de acordo com as informações preliminares Dois homens teriam chegado em uma moto e um deles efetuou vários disparos contra Jackson Aí conhecido como Pacheco na cidade de Gonçalves Dias Foi disparado mais ou menos 6 a 7 tiros Aí quando a vítima tentou fugir pra dentro de um comércio em Gonçalves Dias E veio a óbito dentro de um comércio vizinho da sua barbearia no centro de Gonçalves Dias Os criminosos tomaram rumos desconhecidos e não foram identificados E a polícia civil já está investigando o crime com característica de execução Em breve, o blogueiro Nino Gonçalves trará mais notícias, mais informações sobre este caso Pacheco, de 33 anos, era casado, deixa a esposa e um filho Os familiares, amigos, parentes estão muito tristes com essa notícia Porque a gente tinha o Pacheco como uma pessoa boa Uma pessoa que não era envolvido com coisas erradas Mas a polícia civil de Gonçalves Dias Aí a região vai investigar o caso E lamentava essa situação que aconteceu na nossa cidade Mas infelizmente aí uma execução que tirou a vida de mais um pai de família Que trabalhava no seu estabelecimento e foi executado a tiro Aí no local de trabalho O blogueiro Nino Gonçalves é o alerta regional de Imperatriz Obrigado Nino, obrigado a todos os nossos Nós temos mais de 20 repórter espalhados no Maranhão inteiro E a partir de agora que nós estamos de manhã, 7 da manhã e 5 da tarde